E hora de falar sobre eleições. Começa hoje o período das convenções partidárias, ou seja, partidos e federações têm até o dia 5 de agosto para definir os candidatos que vão disputar as eleições. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, as convenções podem ser realizadas, Karine, tanto no formato presencial como também virtual ou híbrido. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Vanessa do Egito, que vai explicar para a gente qual é o intuito dessas convenções e o que não pode ser realizado durante esse período e que o TRE estará de olho. Boa noite. Boa noite. E as convenções é a escolha dos candidatos, os partidos políticos se reúnem para escolherem aqueles candidatos, dentre os seus filiados, dentre os convencionais, que irão disputar as eleições de 2022. Então, a oportunidade que eles têm para, dentre eles, os convencionais, os filiados, escolherem os candidatos que representarão aquele partido para afirmar as coligações, se vão seguir isoladamente ou por meio de coligação ou por meio de federação. Tudo isso é escolhido na convenção do partido político. E eles têm, do dia 20 de julho hoje até o dia 5 de agosto, para fazer, para realizar essa convenção. Após esse período, o que deve acontecer? Após o período das convenções partidárias, os partidos políticos, uma vez realizada a convenção, já pode solicitar à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatura daqueles que foram escolhidos na sua convenção. Antes da convenção, no período de 15 dias que antecedem as convenções, o partido pode realizar a propaganda intrapartidária, ou seja, aquela propaganda direcionada aos convencionais, aos filiados, não é a propaganda direcionada ao público em geral. Essa só será permitida após o registro de candidatura. É aquela só destinada aos convencionais, para que eles sufraguem o nome do convencional que está fazendo a propaganda na convenção. Ok, muito obrigada, Vanessa, pelas informações. E, Karine, a gente lembra que das sete pré-candidaturas ao governo estadual, cinco já definiram datas e locais para a realização das convenções partidárias. O PSTU, formado por Antônio Nascimento, vai realizar no formato digital a convenção, neste sábado, dia 23, às 3 horas da tarde. No dia 28, o Major Fábio, do PRTB, vai realizar o evento, a convenção partidária na Domus Hall, às 4 horas da tarde. No dia 31, às 9h45 da tarde, na Arena Medway, em Campina Grande, Pedro Cunha Lima, do PSDB, irá realizar sua convenção. No dia 5 de agosto, João Azevedo, do PSB, estará realizando a sua convenção partidária no Forroque. E no dia 5, também de agosto, o Veneziano Vital, do MDB, estará realizando a sua convenção no Clube Cabo Branco, à 1h da tarde. São essas as informações que a gente traz direto do TRE. Volto com você, Karine. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o TRE.